E aí, eu não tenho chino, eu não tenho capuíte pra cantar sertanejo. Meu negócio é samba. Mas eu escolhi um cara, um goiânico, escolhi um goiânico arretado, esse cara aqui. E aí, gente? Chamado Bruno Caio, pega esse aqui que dá. Chamado Bruno Caio. E esse cara, ele canta o sertanejo e eu faço o samba. Uhul! E aí, na verdade, você vai deixar esse microfone que tá baixinho com o Eduardo, porque você vai cantar pra ela essa música. Ele vai ser teu black vocal. Projeto sertanejo do meu pai, Ivo Meirelles. Gente, é um prazer estar com vocês. Maria Paula e Eduardo, especialmente, viu? Vambora. É o contrário, é o contrário. Quando a gente se enxerga, é assim. Tô virado, já tenho uns três dias. Tô bebendo, mas eu não sei rir. Vou falar que é a última vez. É a primeira e a última vez. Quem sabe, mano, vem? Eu suseguei. Ontem foi a despedida, na balada dessa vida de chuteiro. Eu suseguei. Virei a rota dos meus caras, eu estava procurando. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Vem no centro da chuva. Você quer se ver? Eu suseguei. Então, eu quero não usar daqui a minha vida. Isso é o passeio. Vão ficar em Deus amado eu te engano. Living tudo se eu invadiu. E essa brinca vai lá. Dois, três, quatro, se você quiser A partir de ontem eu sou um goleiro Uma só mulher Eu sou sequente, ontem foi despedida Eu sou sequente, ontem foi despedida Eu sou sequente, ontem foi despedida Eu fui despedida, eu sou sequente Eu sou sequente, ontem foi despedida Porque se meu erros foi mais perfeito E a continuada já tem seu passeio Eu venho a ver com você, eu venho a ver com você E nessa vida, agora são dois, três, quatro, se você quiser Eu sou sequente, ontem foi despedida Eu sou sequente, ontem foi despedida Eu já sei em você E assim que assim não é eu Só pra perder Minha cultivada já tem seu parceiro Vou ficar mais amada de fé Dividir com o seu brincadeiro E nessa vida Nossas questões Tens quase tudo a mim Se quiser A paz e o meu Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou uma mulher E assim ela é Só pra perder Minha cultivada já tem seu parceiro Vou ficar mais amada de fé Dividir com o seu brincadeiro Agora são questões Tens quase tudo a mim Se quiser A paz e o meu Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou uma mulher Eu sou um homem 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 Eu sou um homem